Roger, som de voz Deixa de manha, novinha Vem cá, novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama, sou carinhoso, sou pegadula Vou te beijar e depois fazer amor Vem cá, novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama, sou carinhoso, sou pegadula Vou te beijar e depois fazer amor Onde eu chego, a mulherada, fica tudo assenhada Eu levo elas lá pro meu apê De um e um eu vou botando pra morrer Onde eu chego, a mulherada, fica tudo assenhada Eu levo elas lá pro meu apê De um e um eu vou botando pra morrer Vem cá, novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama, sou carinhoso, sou pegadula Vou te beijar e depois fazer amor Vem cá, novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama, sou carinhoso, sou pegadula Vou te beijar e depois fazer amor Deixa de manha, novinha, deixa de manha Deixa de manha, novinha Eu vou te levar pra cama, sou carinhoso, sou pegadula Vou te beijar e depois fazer amor Onde eu chego, a mulherada, fica tudo assenhada Eu levo elas lá pro meu apê De um e um eu vou botando pra morrer Onde eu chego, a mulherada, fica tudo assenhada Eu levo elas lá pro meu apê De um e um eu vou botando pra morrer Vem cá, novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama, sou carinhoso, sou pegadula Vou te beijar e depois fazer amor Vem cá, novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama, sou carinhoso, sou pegadula Vou te beijar e depois fazer amor Chega mais, novinha Isso é tudo bem Respeito cabelo vermelho Que chego de manha, novinha Hoje é som de voz Falando de amor, hein Te juro, compadre Eita, cabelo vermelho apaixonado, hein Eu não vou Mais chorar O seu amor Eu não vou Não, não dá Eu não vou Mais lhe procurar O seu amor Já cansei de apanhar Você me usou Você me usou Abusou de mim Só me fez sofrer Por isso hoje estou assim Já sou vacinado Com o teu amor Com o teu amor É melhor cada um Seguir o seu rumor Eu não vou Mais chorar O seu amor Eu não vou Não, não dá Eu não vou Mais lhe procurar O seu amor Já cansei De apanhar Eita, nós É amor pra mais de metro, meu filho Rote Produções Eu não vou Eu não vou Não, não vou Mais chorar O seu amor Eu não vou Não, não dá Eu não vou Mais lhe procurar O seu amor Já cansei de apanhar Já cansei de apanhar Você me usou Abusou de mim Só me fez sofrer Por isso hoje estou assim Já sou vacinado Com o teu amor É melhor cada um Seguir o seu rumor Eu não vou Eu não vou Mais chorar O seu amor Eu não vou Não, não dá Eu não vou Eu não vou Mais lhe procurar O seu amor Já cansei de apanhar É sul de voz Despeito cabelo vermelho, meu filho É sul de voz Sinta gatinha Hoje são de voz Essa gatinha Bebe, não aguenta Tichuou, compadre Que logo ela senta Ela bebe cachaça Whisky comenta E logo ela senta E logo ela senta E mais essa gatinha Bebe, bebe, não aguenta Tichuou, compadre Que logo ela senta Ela bebe cachaça Whisky comenta E logo ela senta E logo ela senta Ela não se controla É o whisky toda hora O vodka, a cerveja É o qual que rola Bebe caipirinha O coquetel E catuaba Quando solta a batida Essa mina se acaba É uma mistura louca E bebe sem parar Fica maluca E logo quer sentar É uma mistura louca Bebe, bebe sem parar Ela fica maluca E logo quer sentar Senta gatinha Senta devagarinho Sarra bem gostoso Aqui no colo do paiinho Senta gatinha Senta devagarinho Sarra bem gostoso Aqui no colo do paiinho Vai sentando, vai sentando Senta devagarinho Sarra bem gostoso Aqui no colo do paiinho Vai sentando Senta devagarinho Sarra bem gostoso Aqui no colo do paiinho E mais essa novinha bebe, bebe, não aguenta De chuva, compadre, que logo ela senta Ela bebe cachaça, whisky comenta E logo ela senta, e logo ela senta E mais essa novinha bebe, bebe, não aguenta De chuva, compadre, que logo ela senta Ela bebe cachaça, whisky comenta E logo ela senta, e logo ela senta Eita novinha! Ela não se controla, é o uísque toda hora O vodka, cerveja, é o copo e rola Bebe caipirinha, coquetel e catuaba Quando solta a batida, essa mina se acaba É uma mistura louca, bebe sem parar Fica maluca e logo quer sentar É uma mistura louca, bebe, bebe sem parar Ela fica maluca e logo quer sentar Senta gatinha, senta devagarinho Sarra bem gostoso aqui no colo do parinho Senta novinha, senta devagarinho Sarra bem gostoso aqui no colo do parinho Vá sentando, vá sentando, senta devagarinho Sarra bem gostoso aqui no colo do parinho Vá sentando, vá sentando, senta devagarinho Sarra bem gostosa aqui no colo do bairro E mais essa novinha bebe, bebe, não aguenta De chuva, compadre, que logo ela senta Ela bebe cachaça, ruísque, comenta E logo ela senta, e logo ela senta E mais essa novinha bebe, bebe, não aguenta De chuva, compadre, que logo ela senta Ela bebe cachaça, ruísque, comenta E logo ela senta, e logo ela senta Senta, novinha Ô menina linda do caramba sua Su de voz É só ligar na Hot Produções Marau, qual é a próxima estação? Pantanal, Pantanal Eu não sou bonito, mas faço gostosinho Por isso a mulherada tá correndo atrás de mim Tô pegando todas, que nem cremosinho Você precisa de chavegação na base do jardim Eu não sou bonito, mas faço gostosinho Por isso a mulherada tá correndo atrás de mim Tô pegando todas, que nem cremosinho Você precisa de chavegação na base do jardim E a galera fala que eu sou estragado Cabelo bagunçado, que eu sou feio Que eu sou diferente, porém atraente Que nem chuvem a mente da mulherada Se tô pegando todas, venho desse jeito assim Imagine se papai Tivesse feito bonitinho Eu não sou bonito, mas faço gostosinho Por isso a mulherada tá correndo atrás de mim Tô pegando todas, que nem cremosinho Você precisa de chavegação na base do jardim Eu não sou bonito, mas faço gostosinho Por isso a mulherada tá correndo atrás de mim Tô pegando todas, que nem cremosinho Você precisa de chavegação na base do jardim Eu não sou bonito, mas faço gostosinho Por isso a mulherada tá correndo atrás de mim Tô pegando todas, que nem cremosinho Você precisa de chavegação na base do jardim Eu não sou bonito, mas faço gostosinho Por isso a mulherada tá correndo atrás de mim Tô pegando todas, que nem cremosinho Você precisa de chavegação na base do jardim E a galera fala que eu sou estragado Daquilo o barco sabe que eu sou feio Que eu sou diferente, porém atraente Que mexe com a mente da mulherada Se tô pegando todas, venho desse jeito assim Imagine se papai Tivesse feito bonitinho Que eu sou diferente, porém atraente Que mexe com a mente da mulherada Se tô pegando todas, venho desse jeito assim Imagine se papai Tivesse feito bonitinho Eu não sou bonito, mas faço gostosinho Por isso a mulherada tá correndo atrás de mim Tô pegando todas, que nem cremosinho Você precisa de chavegação na base do jardim Eu não sou bonito, mas faço gostosinho Por isso a mulherada tá correndo atrás de mim Tô pegando todas, que nem cremosinho Você precisa de chavegação na base do jardim Eu não sou bonito, mas faço gostosinho Por isso a mulherada tá correndo atrás de mim Tô pegando todas, que nem cremosinho Você precisa de chavegação na base do jardim Juro, compadre Despeito também, bebê Ok, irmãozinho, meu filho, fala aí Roger, sou de voz Sou de voz É, Roger, meu filho Sou de voz Ela bebe cerveja Gaipirinha Sobe na mesa e arrebenta na dancinha Ela bebe cerveja Gaipirinha Sobe na mesa e arrebenta na dancinha Logo fica maluca Fica pirada Se arrebenta na sanfona envenenada Logo fica maluca Fica pirada Se arrebenta na sanfona envenenada E dança sensual Esbanjando beleza Ela provoca sarrando em cima da mesa E dança sensual Esbanjando beleza Ela provoca sarrando em cima da mesa Logo fica maluca Fica pirada Fazendo strip no meio da marcharada Logo fica maluca Fica pirada Se arrebenta na sanfona envenenada Horrível Horrível Se arrebenta na sanfona envenenada Se arrebenta na sanfona envenenada Se arrebenta na sanfona envenenada Erai ändern Se arrebenta envenenada хватio Se arrebenta envenenada Eu disse moira Se arrebenta envenenada Eu sempre pido Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto